Pronto, Tia, cheguei. Voltei. Ô, Tia, não começa ainda não, que eu ainda não voltei. Tá, tô esperando. Tia, eu vou colocar essa frase aí do Paulo, mas a gente tá entrando no texto, vai chocá-lo. Tia, cadê a tela compartilhada? Vou compartilhar, peraí, vamos compartilhar um negócio novo. Oi, professora. Oi. Senhora, pode olhar o bate-papo? Manda de novo. Tá. Olha lá, pronto, abri. Ó, na letra C, meu Deus, eu não abri minha câmera. Peraí, gente. Peraí. Peraí. Peraí que o vídeo ficou doido. Pronto. Voltei, né? Então, vou compartilhar a tela. Tia, sabe o que eu tive que fazer? Eu falei lá, juro, beba, eu rir demais, eu rir demais, eu rir, porque eu sou dos... Sabe o que a senhora faz, que funcionou comigo? Isso aqui, ó. Enche o copo pela metade, um copinho grande, aí você mande, mande, tampa a respiração, você vai beber. Golinho por golinho. Eu falei agora, porque... Aí você parece que eu tinha caído. Ó, ó, Arco, é ruim só quando a água entra no nariz, né? Quando você bebe de uma vez. Não, não é pra beber, não, não, falei. Prende a respiração e bebe golinho por golinho. Ah, tá. Olha lá, vamos fazer a C. Anitta... Não tem o nome, não? Ô, tia, a internet está no bate-papo, professora. Pode mandar no bate-papo, que depois eu olho. Olha só, Anitta acordou atrasada. Ah, tia, tá fazendo o nome? Não, essa frase não ficou legal. Não gostei. Fala aí, o que vocês fizeram? Tia, senhora. Anitta acordou atrasada, por isso perdeu o ônibus. Mas eu preciso do porquê. Anitta perdeu o ônibus. Mas por quê? Escuta! Não, deixa eu falar, Arthur. Não, não é você não, Estéia. Anitta perdeu o ônibus porque chegou atrasada. É, fala a sua, Arthur. Anitta perdeu o ônibus, pois o despertador estragou. E ela acordou tarde. Gente, tem que ter o porquê. Porque o despertador estragou. Então, Anitta perdeu o ônibus porque acordou atrasada. Obrigada pela... Porque acordou tarde, não, Tia? Atrasada. Atrasada, acordou tarde. Ah, tia, você ainda tá na C? Nasceu? Agora, entretanto. O menino foi soltar a pipa, a pipa não subiu e ele ficou triste. Essa frase deu um pouquinho de dor de cabeça agora, hein? Marcelo solta a pipa, tia. Ah, mas cadê o entretanto? Se se interessa. Ô, tia, o que significa entretanto? Pois é, Ria. É algo que tentou ser feito, não foi? Por aí. Ó, entretanto. Como, tia? Não entendi. Marcelo. Fecha o áudio. Gosta de soltar a pipa. Vericórdio, fecha esse áudio que eu vou ficar surda. Pronto. Ó, Marcelo gosta de soltar a pipa. Entretanto... Ela rasou, sei lá. Ela não subiu. Ela não subiu. Não. Deve ser meu amigo esse menino, que eu também não sei soltar a pipa, não. Bom, tia. Bom, tia. Vamos lá. Questão 4. Pera, tô terminando de copiar, por causa que eu fui lá resolver solução e agora tô terminando aqui a... Ah, bom, tô esperando. Tá esperando, né? Tá esperando. Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando, viu? Já tô terminando. Tá, parei. Oi? Pode falar a minha frase da C? Você fala da D? Da C. Fala, o que que você colocou? Marina perdeu o ônibus, mas ficou se perguntando por que perdeu a primeira aula. Ficou boa a sua frase, hein? Seu áudio tá com problema, né, Clara? Fala, Clara. Fala, Vi. Fala, Vitória. Tia, eu vou falar a minha letra C. Minha frase. Eliana perdeu o ônibus porque dormiu demais. Eu na vida. Tia, tia. Eu não consegui pensar em outras coisas, eu copiei a sua. Tá bom. Ó, cinco. Agora pode fazer. Junte as frases usando conjunções. Ele me deu duas frases e eu preciso transformar em uma. Então, letra A. O sol está quente. Estou usando protetor solar. Então, o sol está quente. Por isso, estou usando protetor solar. Tia, depois que eu coloquei, você está calmo. É, gente, mas tem que ser essa frase que eu coloquei. Não pode ser outra. Letra B. A gente é triste. Esse ano a gente não foi com o anjo colorado. A vovó está muito feliz. Ela ganhou outra fraca nova. Então, a vovó. Espera, tia. Aqui é a letra A, tia. Olha a letra A lá. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, deixa eu ver um pouquinho. Ô, tia! Oi? Porque eu achei que você saiu. Eu coloquei lá, ó, na letra B, então, ficou. A vovó está muito feliz porque ela ganhou uma casa nova. Caraca, a vovó ganhou uma tela extra. Marroi! Né? Pronto? Não. Não, ô, tia. Tá, eu vou pensar aqui, já que eu tava falando que a vovó ganhou na tela cena, mas se você parar pra pensar, ela ganhou, ela não comprou. Vamos pra letra C. Sábado quero ir ao clube. Caso chova, irei ao cinema. E agora? Deixa eu colocar aqui, letra C. Como que ela vai ficar? Sábado. Quero ir ao clube. Vírgula. Vírgula. Mas, caso, caso chova, irei ao cinema. Tico, quando você consegue me escutar? Hã? Você tá conseguindo me escutar? Tô, tô conseguindo. É porque eu tinha mirado fone e aí você escutava melhor. Agora eu tô com fone e você tá me escutando muito. Tá. Vamos lá. Letra D de dado. O bolo ficou delicioso. Não sobrou nem um pedaço. Que porro guloso. O bolo ficou delicioso. Vírgula. Opa. Por isso. Ainda mais foi de chocolate. Não sobrou. Não sobrou. Não sobrou nenhum pedaço. Olha lá. Ai do céu. Ô, Jesus, mas que coisinha complicada. Pronto? Tia, eu terminei de copiar a 5. Ótimo. Espera aí, não vira a página ainda não. Terminei, tia. Ok. Vamos esperar o colégio. Eu também. Pronto? Pronto? Não. Espera. Tia, eu tô copiando a última frase, tá bom? Tá bom. Estou esperando. Tia, cara. Tia, cara. Eu quero 4 cores de lápis de cor. Eu quero 4 cores. Qual página? Na 1, 176. Aí eu quero 4 cores de lápis de cor. Só 4, tia. Só 4. Olha lá. Procure no diagrama 4 conjunções. E crie frases em cada uma delas. Então, a primeira conjunção que tá escondida é portanto. Acha ela pra mim. Achei. Depois. Quando. Mas. E pois. Essas 4 conjunções, você tem que achar elas lá no seu caça-palavras. Portanto, quando mais. Achei todas, tia. Ótimo. Uma palavra de cada cor, que é pra ser pintada, tá? Não. Não. São só 4 palavras que eu quero. E não tem mais que 4 conjunções, não, Ana Clara? Tia, mas eu só falo 3. Eu só falo 3. Não, gente. Eu falei 4 cores. Eu quero mais, portanto, pois e quando. Só tem essas. Não tem mais conjunções, hein, não. Eu só achei 3. Tia, qual é a outra mesmo? Ó, mas tá deitadinha. Portanto, tá deitada. E portanto também. Pois, tá em pé, sim, ó. Tia, tem quando também? Tem. Olha cá na tela compartilhada, ó. Portanto. Quando, mas e também. Ah, Cátia, tem o quanto. Quando. É, sim. Agora, ele quer uma frase. Me escuta. Pra cada conjunção. Ô, meu Deus. Quando fala que quer uma frase, eu fico até triste. O carro é de madeira, porque o quarto inteiro é aqui pra ver se tem. Vamos lá. Uma frase com o mas. Estudei muito. Mas. Professora, onde tá o... Eu comi o bolo, mas ninguém sabe. Muito mais do que eu imaginava. Ó, estudei muito. Nossa, tia, se eu ouvi a frase. Mas, não fui bem. Mas, não. Professora. Oi. Onde tá o pois? Tá em pé, sim, ó. Ó, a minha primeira frase. Vou colocar aqui, número um. Eu coloquei, estudei muito. Mas, não fui bem na prova. Achou, Esther? Que isso? Achei. Agora, com o pois. Achou, Esther? Achei. Ó, tia, não. Achei o pois. Tá em pé. Ó, tia, essa primeira frase tem no livro. Tem que colocar? Tá no outro. Hoje eu estou com dor. Ah, achei. Obrigada. Nada de dente. Olha só, a minha segunda frase. Não irei ao parque, pois estou com dor de dente. Então, ele vai no dentista. Também, né? Questão três. Ô, questão três não, a terceira frase. A terceira frase. Não, se fosse para ir no parque, meu dente estava doendo, eu ia com o dente quebrar. Pega. A terceira frase, nós vamos fazer com portanto. Ô, tia. Portanto. Oi, agora que estou fazendo as frases, tá? Tá, portanto. o que eu estou fazendo as frases. Tá, portanto. Olha lá. Não tenho esse videogame, portanto, gostaria de ganhá-lo. Eu quero um Xbox Series X. Estou faltando uma coisa. Tia, só estou pensando em uma coisa. Ele deve estar chegando. Dez aninhos que eu estou vivo. Né? Olha lá. O quando. Ele veio. Ô, tia. Quando. Ô, tia. O telefone tocar. Oi. Quando, tipo, você passa dez anos? Como é que você chama quando você passa dez anos? Uma década. Eu tenho uma década de vida. Vamos para a questão sete? Eu também tenho dez anos. Gente, chega. Questão sete. Ô, tia. As frases eram para escrever uma em cada linha? Uma em cada linha. Ô, tia. Eu estou copiando algumas meio diferentes da sua, tá bom? A coerência da frase. O problema que eu falei, gente, que temos um ensaio que não tem sentido. Onde que a tia foi? Eu perguntei e dá vontade de chorar. Vamos para a questão sete? Tia, a minha segunda frase ficou assim, ó. Não atendi o telefone, pois estava jogando. Ó, tá bom. Questão sete. Ô, tia. Espera, meu irmão. Que rapidão. Tá bom. O que é que você está copiando mesmo? Não, e aí, pois está jogando. A sexta, a terceira frase. Tá bom. Minha irmã está correndo atrás do cachorrinho no quintal. Vamos lá, terminando. Gente, eu estou na primeira frase porque eu estou arrumando ela. Eu vou inventar e dou uma palmada bem forte, que chega a dar o meu irmão. Eu acho que o cachorro está todo sujo. Ele foi no pet shop ontem. Vamos, gente. Para de conversa. Eu terminei a questão N6. N6. Tá bom. Como é de costume, todos os dias, quando dá 10 horas, nós fazemos uma pausa de 5 minutos para fazer um pequeno lanche. É um lanche, não é um almôs. E posso deixar essa tela compartilhada? Tia, quando eu voltar, eu posso terminar de escrever as frases da 6? Pode. Então, quem já terminou, vai pegar para mim o seu lanche, porque a gente vai fazer um lanchinho rápido agora. Só quem terminou as frases lá? Lógico, né, Gabriel? Vamos lá, né? Tia, não terminei, não, tia. Hoje eu nem vou lanchar, tia. Tia, como é que ela era? Me escuta. Quem quiser ficar sem comer nada, pode? Uai, pode, né? Mas a grande forma... Pode, só dormindo, não ouvo. Não ouço nem mentira. Ó, vamos fazer um lanche, então, rapidinho. Ô, tia. Ô, tia, eu não vou comer nada, não. Eu peguei uma frases de queijo. Tia! Tia, onde que eu ponho esse do 7 aqui? O que eu faço do 7? O 7 nós vamos fazer daqui a pouco. Agora a gente vai lançar. E esse daqui, tia? Esse daqui que está escrito. Estudei muito, mas não fui bem na prova. Mas eu tenho que escrever. Nas linhas embaixo do caça-palavras. Escrever? Isso, cada uma numa linha. Eu achei que era só pra fazer os nomes. Lógico que não. Vamos lá, copiar a frase rapidinho. Ô, tia. Oi. Eu peguei meu biscoito de queijo. Aham, tá bom. Vamos lançar rapidinho. Vamos lá, gente, tá? Eu tô falando. Quanto grande. Quanto grande. Ô, tia. Eu tava fazendo. Ô, me ocupa. a noite eu não aguento ver essa tela compartilhada todo dia, todo branco e vermelho parece até um gente parou vamos terminar? eu marquei 5 minutinhos tá bom, porque começou um leite quente mesmo que estão congelando eu tomo ele gelado eu também eu também tomo leite mas quando você esquenta o leite, o leite fica ruim vamos, gente terminou o leite o leite fica ruim eu não esqueço Vamos lá, rapidinho. Eu vou bugar áudio aqui enquanto vocês ficam com o meu... Todo mundo terminou? Não! Não. 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 Vamos lá. Professora, vocês já lancharam? Já, já lanchamos. Você já lanchou? Não, mas pode ir. Eu acho que vai lá. Não, pode lanchar. Nós vamos esperar você. Pode lanchar. Nossa, eu acho que eu nem vou lanchar. Eu também não lanchei ainda não. Professora, se a senhora quiser começar? Não, pode lanchar. Agora eu esperava que lanchamos. Tia, você já lanchou? Já lanchou? Eu adoro tanto de cabeça para baixo. Ô, tia. Minha naranja. Ô, tia. Oi. Aquele, só quero ir ao clube, casa, show. É para pôr massa? Isso. Pronto, todo mundo terminou? Espera, pode comer, viu? Eu tô. Tô comendo nada. Eu tô na seis. Eu tô na três das seis. Oi, tia. Oi. Você já fez a sete? Vocês já fizeram a sete? Não, nós paramos para lanchar. Os meninos queriam lanchar e nós paramos. Aí eu já aproveitei para fazer a chamada de vocês. Eu pensei que o lancho era 10h10. Não. Eles pediram para lanchar um pouco mais cedo, porque tá frio, né? Nescau presente. Todinho com só o presente. Aqui é, viu, presente. Pois, pontinho com só o presente. Ô, tia. Oi. Eu já vou tentar nesse... Quase todo mundo. Gente, espera um pouquinho aí. O quê? Tá. Podemos passar para a sete? Ah, não, tia. Calma aí, tia. Não, tia. Espera aí. Espera aí. Ainda não. Ontem eu não joguei com você, porque meu irmão estava jogando com o seu irmão. Pode começar. Aí, é o merda. Todo mundo já lançou? Eu já. Não, tia. Não. E agora, sim, meu biscoito de quente. Ô, tia, espera só mais um pouquinho. Só para encopiar a última página da 175. Ô, tia, eu ainda tenho que responder a sete. Não, nós não respondemos ainda, não. Tô esperando todo mundo lanchar. Tô terminando a chamada já, também. Ô, tia. Oi. Eu não vou lanchar. Eloísa, cadê seu cachorro? Só tô vendo um gato na sua blusa. As únicas pessoas. Ô, vamos lá. Questão sete. Ah, não, tia. Não, não. Ainda não vai, não, tia. O que você tava fazendo com o que você enrolou? Vamos, porque eu preciso finalizar isso. Ai, cachorro bonita. Porque depois que eu voltar da próxima aula, aí é ciências. Olha lá, ó. Sete. Escolha no quadro as conjunções que completem corretamente as frases. Então, na letra A. Deixa eu mover meu mouse aqui. Clara avisou que não iria à festa. Clara nem avisou que iria à festa. Na letra B. Ela chegou, o sinal tocou. Quando? Quando o sinal tocou. Sei. Felipe não correu. Pois. O que é isso, tia? Felipe não acaba. Pois não estava se sentindo bem. Letra D de dado. Fernando chegou. Mas. Roberta. Sim. Não, senhora. Nem. Olha lá. Então, na letra D, são duas conjunções. Mas e nem. Letra E. Pode repetir, tia? Não. Pode nesse... Não, mas não repete. Não repete. Só o nem que repete. Repete, professora. É. Ela iria ao parque. Sim. Se não estivesse chovendo. Pronto aí? Tia, a gente vai continuar lendo com as pontas do coração. Não. Ó, questão. Então, vamos lá. Questão oito. A questão oito. Eu falei com as pontas do coração. Chega. A questão oito, você não vai circular de lápis de cor, ok? Eu quero de lápis escrever. Qual a ponta do coração? Ó, acompanha comigo. Leia o trecho da história. O soldadinho de chumbo. Depois, circule todas as conjunções. Então, eu vou fazer a leitura e depois eu coloco todas as conjunções que eu quero, tá? Era uma vez, vinte e cinco soldadinhos de chumbo. Todos irmãos, pois nasceram da mesma colher velha de chumbo. Eles carregavam mosquetes em seus ombros, olhavam para a frente e vestiam belos uniformes vermelhos e azuis. Todos eram iguais, a não ser um que parecia ligeiramente diferente. Ele tinha apenas uma perna, porque fora o último a ser moldado. E não havia chumbo suficiente para completar o molde. Então, eu quero todas as vogais, é? Circulelas para mim. Eu estou aqui porque eu fiquei na quatro das seis. É? Lápis de cor, tia? Lápis de escrever. Pois? Pois? Por quê? Por quê? Por quê você fez assim? Por quê? Por quê? Por quê? E para. Por quê? Tia, tem que circular todas as vogais dela? Todas as letras E que você encontrar, você vai circular, por favor. Professora, tem só duas, né? Não. Quatro. Um, dois, três, quatro letras E. Fala, Igor. Eu estou nasci com quatro. Estou desesperado. Mas o papo é que eu não lembro. Tia, tem quantos letras E? Tem quatro letras E. Igor? O texto inteiro tem quatro. Você está em qual questão? É quatro a quatro. Não sei, estou, né? Essa daqui? Ele veio quando ouviu o telefone tocar? Tá? Sim. Ô, tia, quantas palavras POS? São quatro. Quatro. Tia, POS é só um, né? POS é só um. Gente, escuta. São quatro letras E. só tem um POS, só tem um PORQUÊ e só tem um PARA. Obrigada. De nada, amor. Não PARA. PARA também. Olha lá nas minhas palavras, ó. PARA. Ah, tá, tia. Eu circulei todos os que você pediu. Pronto, tia. Eu circulei todos. Eu não sei. Tu é. Agora nós vamos para a página 177. Ô, tia, só tem três E. Espera, tia. Um, dois, três, quatro. Tem lá no final da frase. São quatro letras E. Ô, tia, eu circulei quatro E. Ô, tia, eu circulei quatro E. Que bom. Essa da 177 nós não vamos fazer hoje, porque essa daí ficou pra... É pra hoje? É pra hoje essa daí. Tá marcada aqui. Bora lá. Vê? Eu só tenho três E. É quatro. É quatro. Tem lá no final da frase. O que eu achei? O que eu achei? Ele fez 20 e 5. Depois tem... É... Olhavam para a frente e vestiam. E o que eu achei foi... Fora o último, a ser moldado e não havia. Só isso que eu achei. Eu também. Lá, o vermelho... O que eu só tenho? O que eu só tenho? Um, dois? Um, dois. O vermelho e azul. E lá... Essa tem não. Fecha o áudio. Pra quem achou quatro, três... Acompanha comigo. Era uma vez 25. Depois, lá embaixo. Eles carregavam mosquetes em seus ombros. Olhavam para a frente e... Vestiam belos uniformes, vermelhos e azuis. Três. Lá embaixo, na última frase. Moldado e não havia chumbo suficiente. Então, são quatro letras e. Quatro vogal e. Achou? Achou, achou? Então, gramática por hoje era só até a página 176. Tia, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Tia, só tem quatro de E. Um, pois é. Por que tem só um e para só um? Só um. Então, agora vocês vão guardar esse livro de gramática. Vai pegar para mim o livro de ciências. Um lápis de cor ou marca texto, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo. É para pegar o quê, Tia? Livro de ciências. Vamos lá. Livro de ciências, todo mundo. Livro de... Só isso? Página. Qual que é a página? Eu quero entrar nesse trabalho, não vi. Eu quero página 152. Página 152. Posso fechar o comportamento? Ô, Tia, que hora que ela vai ler o livro? Não. Qual a página, Tia? Tia, eu abri na página. Tia, tem certeza que quer 152? Ah, bem solitamente, 152. Qual é a página, Tia? Gente, eu vou... 152, do livro de ciências. Eu não brinco, meu, Tia. Vamos lá? 152? 152. Aqui eu vou... Aqui eu vou... Isso é um brinco, Tia. Eu vou lembrar da sua rota, de cabeça pra baixo, na hora que eu for lançar no meu sistema, tá? Abraixo que eu vou lançar ela. Ah, acertou, né? Hoje nós vamos falar sobre algumas doenças, algumas verminoses, né? Que nós, seres humanos, transmitimos e que nós, seres humanos, adquirimos. E algumas que nós já nascemos com elas. Professora. Oi. Sabe que a música tava bem? Tô. Primeira coisa, quando nós... Ah, é nojento, é um conteúdo nojento. Sim, eu também acho, mas é um conteúdo que necessita ser estudado. Então, coloca a data pra mim, por favor. Hoje são 10 de novembro de 2011. Lá do ladinho. Pega pra mim lá, se for. É, 10. 10 de novembro. Ou 10 do 11 do 2020. Ah, tia, falta só um mês pra acabar o ano. Porque você, Gustavo, aqui não entendeu. Mas eu falei, 10 do 11 de 2020. Porque eu também escutei a data pra mim. 10 de novembro de 2011. Ah, 10 de novembro de 2011. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou explicar. Quando eu for começar a fazer ciências, que essa aula caiu, eu vou fechar o áudio geral. Porque aí eu vou conseguir explicar o conteúdo. Porque já que vocês não calaram a boca, vocês não me deixam falar. É 30 falando ao mesmo tempo. Engraçado que os que mais atrapalham a aula são os que não têm nota suficiente. E aí? Tá achando que não vai reprovar adiando? Gente, acorda. Porque reprova. Ah, mas eu tô na minha casa assistindo aula. Tá bom, mas eu preciso dar a sua nota. Então, vamos fechar esse áudio aí e vamos colaborar. Agora, eu posso explicar o conteúdo? Tia, eu não tô nem falando nada. Não, Caio. Não é você. Aliás, Caio, seu nome eu nem pronunciei. Hoje eu não sei o que. Quem é, professora? Eu tô acompanhando. Mas, em compensação... Não é o tempo inteiro eu falando. Fecha o áudio. Fecha o áudio. Ou eu vim aqui desligando o áudio. Pega o marca-texto aí. Ó, questão pra prova do final do ano, tá? Só pra lembrar vocês. Você já deve ter ouvido, acompanha a leitura, a falar dos vermes. Sublinha. Eles são parasitas que se instalam no interior do corpo da pessoa. Que é, então, chamado de hospedeiro. Continua. Do corpo do hospedeiro, os vermes retiram os nutrientes de que precisam para viver, causando muitos problemas da saúde. Saúde do ensino. Saúde do ensino. Saúde do ensino.